Eu sou um piloto profissional de moto, corro em prova de velocidade e corro na arrancada. Muita gente acha que eu venho da arrancada nas motos há muito tempo. Não, eu comecei em corridas de arrancada de moto, mesmo de fato, profissionalmente. Agora, estou aprendendo, todo dia eu tenho a humildade de dizer que todo dia eu estou aprendendo e eu adoro aprender. É uma coisa que está dentro da minha vida, eu procuro sempre estar evoluindo. Eu tenho corrido há mais tempo nas provas de velocidade, que a prova de velocidade é um pouco diferente da prova de arrancada. Conta para nós aí. A prova de arrancada, basicamente, é uma prova que você corre contra o relógio. Ganha quem for mais rápido, quem tiver o menor tempo somado, o tempo de pista e o tempo de reação. Eu sei que tem muita gente, às vezes, que está vendo aqui o podcast agora e nunca teve oportunidade e não sabe como é uma prova de arrancada e que é o tempo de reação. O tempo de reação é o tempo que você demora para mexer a roda do carro depois que acendeu a luz verde. Então, o carro entrou em movimento, mas depois que acendeu a luz verde, aquele tempo já é marcado e é adicionado no tempo final. O tempo de pista mais. Moscou para sair no popular. E tem gente que ganha na reação, tem cara que é muito bom na reação. Por exemplo, Sidney Frigo. O grandão, ele é conhecido mundialmente por ser um cara extremamente frio na reação. Ele é muito constante, a reação dele é sempre muito baixa. É sempre muito baixa. Então, ele já ganhou muita corrida na reação. Tempo de pista, às vezes, igual, às vezes mais baixo, às vezes mais alto. Mas a reação dele, se você comparar, eu sou um grande admirador do grandão. Se você reparar nas corridas dele, sempre a reação dele sempre é baixíssima. E a corrida de meia milha, ela é diferente. O jeito de medir é diferente. Não ganha quem passa primeiro. Ganha quem passa mais veloz. Mais veloz em velocidade. Mas em teoria, para passar mais rápido lá em cima, não é sair o mais rápido que dá? Isso é uma coisa... Não na reação, eu quero dizer, né? Mas porque eu vejo muitos carros nas meia milha. Pô, pega uns GTR muito canhão. Sai mortinho. Ele sai... Ele não arma launch, ele não faz nada. As porchetas canhão também. Não sai armando lá. O que é esse negócio? É assim que vem. Eu via você, eu via você arrancando lá. É assim que vem. Eu sei que vê você lá na Full Power, que eu conseguia ver ali no comecinho. Sai na lenta. Você sai na maciota. Ó, 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 ó. É isso aí. O que que acontece? Qual é que é? Na prova de arrancada, você tem que despejar o máximo de potência antes. Por quê? Porque você tem que fazer o seu carro, sua moto deslocar rápido. Se mexer rápido e percorrer aquela distância no menor tempo possível. Mas não necessariamente você vai passar lá mais veloz. Então a gente não pode confundir tempo, ser rápido, com ser veloz. Observa que um carro, por exemplo, ele tá virando 5 segundos. Ele tá virando 5 segundos a 250 por hora. Se ele virar 4,9, ele não vai virar 250 por hora. Ele vai virar 245, 246, se ele tiver limitado já na potência. Se ele tiver mais potência pra dar, se o carro passa mais veloz, legal. O carro, ele é muito potente. Na meia milha, é diferente. A estratégia e o pessoal da arrancada, às vezes, tem uma dificuldade pra entender isso. Como funciona a meia milha? Você tem que acelerar tudo pelo máximo de tempo possível. Então, você tem que dar 100% de TPS antes. Só que se você dá TPS e você tá deslizando embreagem, que é um que o carro faz pra largar, o carro, ele desliza muito a embreagem. Então, se você tem um carro de mil cavalos, a partir do momento que você tá deslizando a embreagem, você não concorda que você não tem mais mil cavalos. Você tem 600, tem 500. Pra roda, tá passando menos. Exato, porque a embreagem tá consumindo grande parte da potência, do carro ou da moto. Então, o grande segredo na prova de meia milha é sair mortinho e pôr os mil cavalos antes. O máximo de tempo possível. E quanto mais tempo você permanecer na pista, mais tempo de aceleração você vai ter. Então, se você der uma passada de 14 segundos e uma de 15 segundos, tenha certeza que a de 15 vai ser mais veloz, só que a de 14 vai ser mais rápida em tempo. Nossa, velho. Eu nunca tinha parado pra associar isso. E agora eu tô falando pra todos os meus adversários aí, como é que faz pra... Deu o ouro. Mas basicamente isso é difícil de compreender, mas eu já testei de várias maneiras, inclusive tem vídeo lá no meu canal, com uma moto, com uma Hayabusa, geração 3,0 quilômetro, fazendo o teste de meia milha, saindo mortinho, devagarinho, na boa ali. E aí eu viro, por exemplo, 17 segundos na meia milha. Não vou saber o número exato aqui. 16 segundos na meia milha. E eu passo a 280 por hora. Eu posso sair igual na arrancada. Moendo, deslizando a embreagem, eu viro 1,5 segundo abaixo. Eu viro 15,5 segundos, 1,5 segundo abaixo. Mas a velocidade, ela é menor. Se fosse lado a lado, quando eu saio deslizando a embreagem, eu passaria primeiro lá. Essa moto passaria primeiro. Aqui passaria pra trás. Só que essa passaria a 270 e essa aqui passaria, por exemplo, a 280. É difícil de compreender. Tem uma galera que tá com a Nazaré Tedesco agora, com os números na cabeça, assim. Mas, enfim. Como é que elas fórmulas matemáticas? Resumidamente, é isso. Então, o negócio é você dosar o acelerador na saída mesmo pra poder fincar o mais cedo possível. Exatamente. Então, uma prova de arrancada é uma prova curta. 201 metros ou 402, que é uma prova que já tá sendo meio que extinta. E a prova de meia milha são 804 metros. São quatro vezes a distância da arrancada tradicional que a gente tem aqui no Brasil. E agora, vamos lá. Você falou lá de conseguir dar punho total 100% de TPS ali o mais cedo possível. Eu não tenho muita ideia, porque eu nunca andei em motos. Já cheguei a andar em motos fortes, mas originais. Tipo, umas mil cilindradas, 600, 700 e tal. É um troço muito rápido. É rápido. É leve, né? Mas, até com a eletrônica que a gente tem hoje, cara, se você deixa lá, pega as S1000, que tem controle de... Anti-wheeling. De anti-wheeling, tem tudo, ABS, controle de tração, todas as babás eletrônicas estão ali. Não tem muito como dar cagada se você não se meter a facão sem cabo e desligar todas as babás. Exato. A moto moderna hoje, ela tem todo o recurso para que você pilote com segurança. Mas como é, assim, tipo, realmente, se eu vier, tipo, de primeira e primeira marcha numa moto de meia milha, eu acho que deve chegar nos 100 km por hora. Não, bem mais. Só para você ter uma ideia e já prepara para o corte. Hoje, uma moto mil cilindradas original, completamente original, uma BMW S1000RR, ela dá 165 km por hora em primeira marcha original. Tá. E é uma moto original que se eu pegar a 100 km por hora, desligar tudo e só chamar no punho, levanta ou não? Looping na hora, looping. Ela não... É mesmo? Ela não levanta progressiva, ela te joga para cima. Você viu que já, às vezes em prova de arrancada, um vídeo que o cara vai largar e a moto ejeta. Ela vai fazer exatamente a mesma coisa. Mesmo original? É absurdo. Se você desligar o controle de tração, eu fiz um vídeo, vou soltar provavelmente domingo, mostrando a diferença entre você acelerar uma moto com a suspensão original e suspensão rebaixada. Hoje, se você tem uma moto original de terceira marcha, 200 km por hora, você fica a mão, a moto levanta no cabo na hora. Se você não tira a mão, ela vira para trás. É absurdo. É mesmo? Ricardinho, são 200 cavalos na roda original e 179 kg. cara, que coisa absurda. É absurda. E quando você está a 100 por hora, você está na faixa de eficiência máxima do motor. Você está ali a 8, 9 mil RPM, é ali que a chinela canta. O motor está pronto ali. Ali é onde ela tem o máximo de potência, ali é onde ela tem o máximo de torque. Então, acelerou ali, é terrível. até você pegar uma corrida de rolling start, o roll racing, que é conhecido nos Estados Unidos, que você sai andando. Nenhuma moto sai a 100 por hora. Os caras saem a 140, 150, porque você já passou daquela faixa de torque. Já é mais fácil de... E aí você consegue virar a mão. Mas desde que você tenha uma balança alongada, uma moto rebaixada, uma aerodinâmica favorável, saiba largar, coloque o peso na frente, porque, meu, é absurdo que uma moto dessa acelera, principalmente nessa velocidade. Eu achei que era uma característica peculiar de algumas motos. Inclusive, eu assisti um vídeo no teu canal de um test drive que você fez ali. Uma moto laranja? Uma moto laranja. É uma KTM Super Duke. Sabe com quem está essa moto? Está com o draquinho. É a dele lá mesmo? Eu vi que ele tinha uma. Está com o draquinho. deve ser uma experiência absurda, porque em todas as marchas você mandava punho e ela sumia. Não, é animal. Eu convido qualquer cara que é apaixonado por moto, se tiver oportunidade de pilotar uma moto KTM com a linha de motores RC8, que são os motores 1290, são 1299 cilindradas. Meu, se você tiver oportunidade, não deixa passar. Essa moto é inesquecível. Eu sempre, no mundo do motociclismo e das competições, sempre tive com os maiores pilotos do Brasil, os caras que são os caras mais sangue no olho no Brasil. E toda vez que chegava na roda esse assunto dessa marca, da KTM, que é uma marca austríaca, que, meu, tudo na moto é pensado em desenvolvimento de competição. tudo na moto é pensado em corrida, em ter o máximo de sensações na moto, de ter o máximo de experiências na moto que vão te fazer se apaixonar por aquele conjunto mecânico. E esse motor, imagina que é uma moto 1300 cilindradas, 1299 cilindradas, ela tem 180 cavalos numa moto naked e tem 15 quilos de torque. Uma Hayabusa tem 180 cavalos e 14,5 quilos de torque. Então, é uma moto que tem mais torque que uma Hayabusa, ela é mais leve, só que é uma moto naked. E os caras são tão pirados que na Big 3, sabe o que eles fazem? Com o mesmo motor. E na esportiva, sabe o que eles fazem? Foi o mesmo motor. Sabe o que eles fazem na programação? Nada. Nada. Desligou o controle de tração numa KTM 1290, meu irmão. Não interessa em qual roupa você está, se é na esportiva, se é na despojada, se é na largadona. Você tem que estar com uma cirula da ensaio, porque as suas bolas, meu irmão, vem na goela, cara. É absurdo. Essa moto é inesquecível. Qualquer cara que é apaixonado por moto, se ele não andou numa KTM 1290 ainda com essa linha de motores LC8, que agora vai chegar no Brasil a 1400, que agora chegou a 1390, está vindo para cá agora. Meu, eu desafio qualquer piloto profissional que não encha o sorriso, o rosto de sorriso quando anda na moto 10. É impressionante.